Fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de videogame Caraca, eu sou acostumado a falar mais um vídeo de Midnight Club 3 Mas hoje galera, eu vou mostrar aqui o Playstation 1 Mano, o Playstation 1, cara, eu não sabia que ele era tão pequeno assim, velho Eu não sabia que ele era tão pequeno Tá aí a entrada da fonte, aqui o AV Out, né? Tá ligado? Deixa eu pegar ele assim Eu só tô com a mão, galera, eu tô gravando com a mão Tá aí, ó, AV Multi Out E aqui, ó, a entrada da fonte, né? 7.5 Eu não sei o que é esse buraquinho aqui Tá aí a parte de baixo, né? Não sei se eu posso mostrar isso aí, mas aí tá mostrado E esse videogame aqui não é meu Bem queria, né? Eu faz tempo que eu não vejo um PS1 E esse daqui é o videogame do meu primo Beleza, galera? Bom, tá aí, ó, tem esses jogos aí Esse vídeo aqui vai ser mostrando Vou tentar jogar pelo menos um jogo aqui, ou dois É... eu tô com Dino Crisis Esse daqui, ó, Dino Crisis Tá aqui, só que é o 1 Não é o 2 Deixa eu girar aqui, ó Ali, ó, Dino Crisis 1 Não tem o número 2 aí, porque tá na capa aqui Tem o Crash Esse daqui, ó, Crash 3 Tem o Tony Hawk, legendário aí Jack Chan, muito bom Tarzan, não testei E o contra eu não gostei muito Mas tem um contra aí que é top demais Então tá aí os jogos E tem outro Crash também, que é Crash Kart Que tá aqui Que é do meu primo também Tá aí o controle da marca Lucas Lucas! Beleza, né? E bom, galera, esse vídeo aqui não vai ser editado Eu espero, né? Porque minha galeria tá cheia, velho Eu tô ainda editando um vídeo Eu não sei que dia vai sair esse vídeo, né? E, bom, tá aí o Memory Card Eu não sei se é original Alguém que conhece aí de Memory Card Puder falar aí, ó Memory Card Sony Computer Entertainment Ali, ó SCPH1020 Made in Japão Tá aí Esse Memory Card do PS1, né? Vou montar ele aqui Já vou pegar ele E botar Aqui, né? Opa O fio Já vou encaixar Aqui na parte de trás Cadê? Aqui Boa O cabo AV, né? Tá ligado? O cabo AV aqui Deu um cortezinho Tá aí, ó AV A fonte Tá conectado O jogo tá aqui dentro Pra nós dar um testado Tá aqui minha cadeira gamer Pra gravação, né? Com a caneta Eu já fiz um vídeo de setup Trazendo aí E, bom, botei esse travesseiro aí Com essa cadeira Porque a caixa de cerveja Minha mãe pegou E... Tá aí Eu vou tentar gravar assim A tela da TV Peguei aqui o controle Lucas Né? Deixei aqui o controle Lucas Vamos encaixar aqui Eu fiz um shorts, galera É... Montando aqui, né? O PS1 Botando o memory card Do jogo Não sei se eu já lancei O vídeo tá marcado Para sábado, né? Não sei se eu já lancei Vou pegar aqui agora O memory card Aí, ó Tá aí o memory card Vamos encaixar aqui também No vídeo do shorts Eu não falei Só fui colocando as peças Ficou um vídeo bem satisfatório, né? Ficou daquele modelo Tá aí, né? Tudo ok Tá o controle O jogo E vamos apertar aqui E... Eita, fonte Peraí, calma Tem que dar... Opa Opa Aí, foi Agora foi Vamos esperar agora Ver se vai dar sinal Olha pra isso aí, cara Vou até aumentar aqui Sei nem se tem copyright Nossa Isso aí tá no AV, hein, galera? Tá no AV E olha a qualidade Olha isso aí, cara Na moral Na TV de plasma Que eu gravo Só dei um toque aqui no vermelho Pra ele ficar bonito E olha a imagem, velho Na moral Na moral, galera Na moral Bonito demais Esse game contém cenas Imagens, não sei o quê Pareceu da Capcom Eu botei esse mesmo jogo No vídeo do shorts Quem puder passar lá Eu já tenho um vídeo Mostrando meu setup Aqui tá o PS1 Aqui é o PS2 E aqui embaixo Está o PS3 aí, ó Vou mostrar aí pra vocês aí, ó PS3 Tá cobertinho aí Só pra não entrar poeira Então tá aí, beleza? Esse daqui é o do meu primo Não é o meu Só avisando Então bora lá, né? Tá aí, ó Dino Crisis Vou apertar Start aqui Calma aí Deixa eu pegar Eu vou ficar aqui Que assim eu tô Bem melhor Eu apertei Start E não, não foi Rolou a cutscene Beleza Vou fechar a janela aqui Pra ficar melhor pra vocês Pronto, galera Eu improvisei aqui, né? Deixei o quarto todo escuro aí Deixei a imagem aí Pra vocês Vamos apertar Start aqui Vamos em New Game Tem aqui opções, né? Também Ah, mas eu acho que eu apertei Eu acho que eu fiz merda aqui Vamos sair, né? Voltar Apertei Triângulo Aqui os botões É muito diferente, velho Vamos aqui New Game Vou botar no Easy, né, pô? Vou botar no Easy aí Porque Tá, a gente não sabe jogar não, né, galera? Vamos A gente não sabe jogar, pô Ah, é Você tem um e-mail Beleza O segundo, não sei o que Da área militar Meu nome é Tom Não sei o que Beleza Eu vou apertar Start logo aqui Pra gente pular essa cena, né? Aí mostrar aí Uma cutscene Eu sei que a imagem Tá pequena aí pra vocês Mas É só uma demonstração, galera Do PS1 aqui, mano Vai ser o único vídeo Que eu vou trazer do PS1 Daqui Quem sabe Quando que vai ter Outro vídeo de PS1 Aqui no canal, né? Porque esse PS1 É do meu primo Que eu comprei pra ele Quer dizer Ele Eu comprei Mas ele vai me dar o dinheiro, né? Então vamos lá Apertar Start aqui Vamos continuar Eu acho que Oito minutos de vídeo Tá bom, né? Eu não vou testar outro jogo Porque senão vai ficar muito grande Eu queria testar o Crash aqui Mostrar pra vocês Mas É isso aí, galera Bom, cadê a fala? O boneco tá falando não? O boneco tá mudo, galera Agora ele tá falando Só que tá meio baixo Tá meio baixinho Tá meio baixinho Mas tá aí, ó A cena Não sei se dá pra pular Não dá pra pular essa cena Ó Tô apertando X Botão Select Select R1 L2 Pra baixo Pra cima Triângulo Quadrado Start Tô apertando tudo Vou aproveitar E vou aumentar um pouquinho O volume do jogo, né? Já vou aproveitar aqui E aumentar Um pouquinho Deixei aí Em 15 Deixei em 15 Tá aí, ó Bakeward To facility Só pra mostrar, mano E tá rodando no leitor, hein, galera Tá rodando no leitor Vou cortar aqui, galera Não, vai demorar demais Pronto, galera Começou Só foi eu pausar Deu 5 segundos Começou, galera Ele aqui é meio bugadinho É aquele jogo Que parece com Resident Evil Do lá Playstation 1, né? Eita Aí o cara já se movimenta Já tem cutscene É, meu Deus do céu, galera É bom esses jogos Com esses cutscenes aqui Assim, né? Porque tem uma historinha Mas vou pular também Pronto, galera Voltei aqui Agora Agora sim Eu tô com Tô jogando Agora sim Tem como correr, né? Com a boneca aqui Botando aqui pra frente E correr Mano, esse jogo aqui Eu tava jogando, velho É bom demais, velho Na moral Tem como empurrar a caixa aí Eu não sei pra que serve Empurrar a caixa Ah, a gente achou munição Beleza Eu tenho que Assim Quero pegar assim Essa munição aí Vamos correr aqui Vamos correr Vamos correr Eu sei que tem uma cena aqui De matar os dinossauros Mas é lá pra frente Eu vou aproveitar Entrar dentro dessa porta aqui É bom que já mostrou O loading Do jogo, né? Tá aí Chegamos aqui Nessa arinha Vou pegar uma chavezinha ali Que tá ali, ó Pegamos Yes Beleza Tudo tranquilo Tudo nice Vamos empurrar aqui agora E bom, galera Só queria fazer essa demonstração Até Mostrei muito mais o jogo Do que o Playstation 1, né? Mas vocês viram aí Eu postei no Shorts Um vídeo Desse Videogame maravilhoso Que tem aí Mostrei esses jogos Não mostrei Praticamente tudo, né? Ainda tenho que levar o Videogame Pra ele Pela minha tia Que minha tia tá aqui Ela vai levar o videogame Pra ele lá E eu espero que Vocês tenham gostado Desse vídeo aí, cara Na moral mesmo PS1 Lendário Muita nostalgia E pegamos a chave Vamos voltar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse Mini vídeo Só relembrando aqui O PS1 Essa é uma oportunidade Lendária Que eu tive, né? De gravar um vídeo Do PS1 A qualidade aí Nossa, velho Mas Isso aqui é Nostálgico demais Isso aqui é nostálgico Então é isso, galera Deixa o seu like aí Ajuda demais o seu like Deixa o seu comentário Isso aqui ajuda também Bastante Minha memória já tá enchendo Então é isso, galera Valeu Falou E Ih, como é que Despausa Aí Vou dar um tiro Então é isso, galera Valeu Falou E Fui